A gente começa a edição deste jornal do dia em que o Brasil ultrapassa 300 mil mortos de Covid-19, mostrando que o colapso na saúde pública vai muito além dos estragos causados pela pandemia. O sistema hospitalar está pressionado de uma tal maneira que no setor de ortopedia do Hospital de Santa Maria, o cenário é esse que vocês vão ver em instantes. O relato é do paciente Jonatas Nascimento, de 30 anos de idade. Ele está há 20 dias internado, esperando uma cirurgia no braço. Faria essa cirurgia hoje pela manhã e, por isso, ficou em jejum desde ontem à noite até 5 da tarde de hoje, esperando que o levassem para o centro cirúrgico. E nada. Assim como Jonatas, outros pacientes vivem ao lado dele semanas e até meses de esquecimento. Bom, pessoal, aqui nós estamos na Enfermaria 4, do Hospital de Santa Maria. E terceiro andar. Então, aqui eu quero mostrar só para vocês um pouco do que está acontecendo. Eu tenho 20 dias que estou aqui aguardando uma cirurgia de cabeça de rádio. A prótese já está ali, já tem material aqui e a única coisa que eles falam é nada. Eles passam aqui e não dizem nada. Então, vou passar aqui e mostrar aqui algumas pessoas. Isso aqui é só a 4, só a 4 que está acontecendo. Algumas pessoas só da do quarto que eu estou. Tem o nosso amigo aqui, que ele está com esse negócio de ferro aqui. Há duas semanas, furaram o osso dele. Pois é, pêndulo aqui. Duas semanas já. Não pode se mover, não pode levantar, não pode fazer nada. E hoje passou o especialista e simplesmente falou que ele não precisava ter feito isso. Não precisava ter furado o osso dele. Não precisava ter feito o que fizeram. Ele ainda foi jogado lá para a ala do Covid, porque estava com suspeita de Covid. E quando saiu o resultado, deu negativo. Mas ele estava lá na ala do Covid, sem ter Covid. Quantos dias o senhor tem aqui já, seu Tânio? 19 dias. 19 dias. Olha o estado. Olha a negligência. E ele não sabe nem quando que vai fazer a cirurgia. O nosso amigo aqui, não vou filmar o rosto dele não. O nosso amigo aqui, 37 dias. 37 dias. Ele quebrou o ombro em 5 lugares diferentes. Ele ficou mais de um mês sem dormir. Mais de um mês sem dormir direito. 37 dias. O nosso outro amigo aqui, teve uma fratura aqui, fez uma cirurgia. Porém, esses ferros já tinham que ter saído daqui. O próprio especialista veio aqui e já falou por que não tiraram esse ferro aqui, mas simplesmente estão jogados. Está jogado. Enquanto não der uma infecção aqui e precisar fazer uma outra cirurgia para remover, não vão fazer. Tem o nosso outro amigo aqui, que eu também não vou mostrar o rosto. Nossa amiga aqui, está 30 dias. 30 dias. 30 dias também. Não sei se dá para ver ali o nome dele. 30 dias aqui, aguardando a cirurgia. Ele quebrou aqui o ligamento. Teve o ligamento aqui. 30 dias. 30 dias. E falaram o que para você? Falaram o que? Que não tem nem previsão. Não tem nem previsão. Esse nosso amigo aqui, está 37 dias aqui, compro quebrado. Ele desceu para o centro cirúrgico cinco vezes. E cinco vezes mandaram ele subir de novo porque falaram que não iam fazer, não iam fazer a cirurgia dele. Então, por favor, quem puder aí, ajuda a gente aí. Porque a gente aqui, isso aqui é só na ala 4. Está bom? É só na 4. Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo aqui. E tem gente aqui, ó, que ficou há três meses aqui, aguardando uma cirurgia. A minha cirurgia aqui, que é da cabeça de rádio, é uma a duas horas no máximo. E eu estou há 20 dias aqui e nem sei quanto tempo mais eu ainda vou ficar. Você reparou que a gente colocou na íntegra o vídeo que o Jonathan mandou para a gente? Porque, sinceramente, foi um esforço de reportagem. Ele contou a situação que ele está passando, mas mostrou que ele não é o único que está sofrendo com o abandono das cirurgias ortopédicas. E a gente questionou o IGSDF, que é o responsável pelo Hospital de Santa Maria, sobre os pacientes da enfermaria 4. Mas eles nos responderam apenas sobre o Jonathan's. O Instituto disse que a cirurgia dele foi marcada, seria o mesmo hoje, mas foi necessário priorizar outra paciente de alto risco que precisava fazer o mesmo procedimento. O IGSDF informou também que o paciente está internado há 17 dias e será submetido à cirurgia o mais rápido possível após reavaliação. Quanto aos outros que nós mostramos ali, não houve resposta.